Fala Filmmakers, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal. Cara, se você não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou filmmaker há mais de 9 anos e eu tô aqui pra compartilhar conhecimento no canal. Bom, esse vídeo eu quero melhorar a qualidade de áudio daqui de onde eu gravo, né? Eu gravo todos os vídeos aqui, onde é o meu escritório também, e é meu escritório, meu estúdio de YouTube, enfim, a gente vai improvisando pra produzir conteúdo. Cara, aqui é o seguinte, o que me incomoda aqui, né? Como você já viu no título do vídeo, eu vou colocar espuma acústica. A intenção desse vídeo com a espuma não é isolamento, tipo, isolar o barulho com o vizinho, né? Pro vizinho não ouvir o que eu falo aqui dentro, não é isso. A intenção é tirar o reverb, tirar o eco. A gente coloca as espumas assim, né? Pra poder o som não reverberar, tá ligado? Tipo, o som vai bater na parede e ele não vai voltar. Ou ele vai morrer, ou ele vai morrer na volta, enfim. Eu preciso assumir uma coisa pra vocês aqui. Eu não entendo disso, tá ligado? O que que vai ser esse vídeo? Vai ser teste, eu vou testar. Porque qual que é o lance aqui? Dá uma olhada. Aqui nessa parede desse lado tem um grande nada. Aqui, dessa parede desse outro lado, tem outro grande nada. E aí, o que que eu vou fazer, tá ligado? Tipo, pelo que eu dei uma pesquisada, é legal você colocar espuma onde é vazio, onde não tem nada, né? Porque às vezes, quando tem objeto, pelo menos, ele dá uma reverberada nos objetos. Ele pode ter que morra lá e tal. Eu vou mostrar pra vocês como que é o som aqui. Eu vou fazer um teste agora. Depois um teste do que eu vou fazer, já com as espumas. E, meu, eu vou levar pra edição, ver como é que vai ficar. Enfim, acompanha o vídeo aí comigo. Esse teste que eu tô fazendo agora, é o teste com microfone lapela, sem a espuma acústica. Teste 1, 2, 3, teste, teste. E se liga, só pra vocês terem uma noção de como faz eco aqui dentro, eu vou colocar agora o microfone Rode, que não é o lapela, vou colocar o Rode pra vocês terem uma noção. Vou colocar efeito nenhum, sem edição nenhuma. Só pra vocês terem uma noção de como faz eco aqui nesse escritório. Eu vou bater uma palma pra vocês terem uma ideia. Eu esqueci o tamanho que eu comprei. Eu vou depois colocar aqui, numa descrição, o tamanho da espuma. Eu já vou tentar medir ela, mais ou menos, aqui. Como minha casa é pequena, cara, tem a chance de cobrir bem, saca? Bom, eu usei aqui um papelão e uma tesoura, então eu cortei vários quadradinhos. E pra grudar o papelão na espuma, eu usei essa cola quente aqui e depois esse 3M, pra gente poder grudar tudo e depois grudar na parede, né? Eu não vou furar a parede e nem colocar nada assim, porque, enfim, não precisa disso, né? É uma espuma. E o legal de colocar com 3M é que você pode alterar depois o local, enfim, se mudar de casa você leva a espuma com você e etc. E daí eu fui colando um por um aqui, coloquei nos quadradinhos, cada um numa ponta, né? Coloquei nos 4 cantos pra segurar bem. E depois eu grudei a fita dupla face aqui no papelão, pra depois a gente colocar na parede e ficar bem firme. Como vocês podem perceber, já tá feito aqui, resolvi fazer 7 espumas. Vou colocar 3 nessa parede aqui e 4 atrás do monitor. Aqui dá 7. Eu, se precisar, sobrou 5 espumas ainda, se precisar eu vou colocar mais 4 aqui ou mais 5 aqui. Ou eu coloco, tipo, só 2 nessa parede e resolvo distribuir mais 2 pra essa. Enfim, vou fazer teste aqui, cara. Vou grudar primeiro nessa parede daqui, depois atrás do monitor. Enfim, vambora. Bom, e ficou pronto, rapaziada. Mas antes de mostrar pra vocês, eu vou fazer um tour aqui e explicar por que eu coloquei nas coisas. Mas vamos pro mais importante do vídeo, que são os testes. Eu vou agora fazer o teste com as espumas. Esse teste que eu tô fazendo agora é com o microfone lapela, com as espumas aplicadas. Teste, um, dois. Teste. Esse teste que eu tô fazendo agora é o teste com o microfone lapela, sem a espuma acústica. Com as espumas aplicadas. Sem a espuma acústica. Teste, teste. Teste, um, dois. Teste. Eu vou colocar agora o microfone Rode. Agora que vocês estão ouvindo, é aí o microfone Rode. Eu vou colocar efeito nenhum, sem edição nenhuma. Só pra vocês terem uma noção de como faz eco. Mas eu acho que deve estar melhor que o outro. Será? Vamos testar. Eu acabei de sair da edição e eu tô simplesmente impressionado. Eu tô muito feliz com esse resultado, cara. Muito feliz mesmo. Tipo, eu ainda consigo ouvir um eco aqui, tá ligado? Eu ainda tenho um eco. Só que eu acho que se eu fizesse algo mais que isso, se eu colocasse mais espumas aqui, aí ia começar a ficar uma parada meio estúdio, sabe? Tipo, estúdio de ensaio, assim, de música mesmo. E aí eu acho que não é a vibe, tá ligado? Tipo, e aí eu tô meio assim com a decoração, tá ligado? Porque eu pensei nessa decoração toda aqui e tal. Tipo, pô, a parede preta, as luzes, os quadros, as plantas. Coisas que eu curto muito. E, cara, mas eu tô meio assim se ficou feio. Me diz aí, de verdade. Pode ser sincero. Escreve aí nos comentários se você achou que ficou feio. Eu vou dar uma repensada de verdade, assim, se eu vou manter isso aqui. Mas, de qualquer forma, ficou muito bom em relação ao áudio. Eu gostei muito do resultado, de verdade. Quando você vê ali uma palma do lado da outra, quando você vê até a gravação do Rode, a gravação do Lapela, cara. Até o Lapela dá pra perceber. Então, eu curti demais, demais o resultado. Guys, desliguei todo o setup pra mostrar pra vocês como ficou. Ficaram duas espumas aqui e duas desse lado aqui também. Já aqui, ficaram duas aqui, ao invés de três. Eu tinha falado que ia colocar três, mas eu coloquei só duas. Duas aqui desse lado da parede. E quatro aqui, né? Por quê? Porque eu quero fazer stream, quero fazer mentorias aqui. Então, o áudio precisa estar bem bom aqui nessa área, tá ligado? Então, assim que eu falo, o áudio vai pra frente e morre aqui nessas espumas. E caso eu fale pra esse lado aqui, ele pode ser que bata na parede e morra aqui, volte aqui, né? Ou ele vai tentar, enfim, a intenção foi que ele tentasse morrer um pouco junto com essas paredes aqui. E uma dica extra. Me falaram que vidros também dá bastante reverb. O que eu faço? Fecha a cortina. O que eu percebi de diferença pro outro de quando eu não tinha espumas é que realmente, cara, literalmente eu senti o áudio batendo nas paredes. Agora eu não sinto, agora eu sinto que ele morre. Eu sinto que ele bate em uma e morre ou ele já morre direto, como eu tô falando pra cá, por exemplo. Cara, vale a pena. Eu não acho que é um investimento muito alto, de verdade. É um preço muito ok pra você fazer essa pequena melhoria no seu áudio. E a real é que foi divertido fazer, né, cara? Eu perguntei lá no meu Instagram se alguém conhecia sobre isso, se alguém sabe, podia me dar uma dica. E a gente meio que aprendeu junto, né? Então eu aprendi lá no Instagram, agora eu tô fazendo um vídeo mostrando o resultado de como ficou. E é o que eu falei, é divertido, é legal você ter novos conhecimentos. Se ficar ruim, se eu não curtir, se eu, sei lá, amanhã eu falar, pô, atracolhou muito a minha decoração. Mas sei lá, eu tento colocar no teto e vejo como ficou o resultado e compartilho aqui com vocês. E é isso, cara. A gente vai aprendendo sempre, compartilhando conhecimento sempre. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreve pra não perder mais vídeos como esse aqui, que foi meio lifestyle, meio técnico. Mas eu posto muita coisa também em relação a review de equipamentos. E, enfim, muita parada que eu posto aqui no canal, cara. Certeza que você vai aí maratonar os vídeos, vai curtir bastante e aprender bastante. Porque o meu objetivo principal é compartilhar conhecimento e aprender com vocês também. Curte esse vídeo se você gostou aí do vídeo como um todo. Mas, principalmente, comenta o que você achou, né? Se você achou que fez diferença ou não fez as espumas. Eu quero muito saber. Você vai me ajudar a decidir se eu vou continuar com isso aqui ou se eu vou tirar futuramente. E não esquece de me seguir no Instagram pra gente continuar trocando ideia. Fechou? Valeu, filmmakers. Até a próxima. E aí